E hoje aqui no Minecraft nós vamos tentar sobreviver dentro de um Axalot. É isso mesmo, o mais novo e mais amado mob adicionado na nova versão do Minecraft. Eu acredito que todo mundo já conhece ele e eu já vi algumas pessoas fazendo um vídeo desse, de sobrevivendo, fazendo uma casa dentro do Axalot. Mas essa lenda que eu vou aqui e vou ir atrás tentar sobreviver, você não viu em lugar nenhum. Então fica comigo até o final desse vídeo e bora ver se eu conseguir sobreviver dentro de um Axalot. Eu acho que vai ser um pouco difícil, porque ele gosta de ficar na água e eu não respiro embaixo da água. Bom, deixa aí nos comentários se você acha que eu vou conseguir sobreviver até o final ou não. Sou Maria Delpinja, se inscreve aí no meu canal, todo dia tem vídeo muito legal aqui saindo fresquinho. Se inscreve e bora pra aventura. Ah, eu acho que eu encontrei a vila. Segundo o meu mapa, é aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada. A vila. É aqui mesmo. Encontrei a vila onde eu vou achar vários Axalot. Hoje eu vou tentar sobreviver dentro de um. É um Axalot especial raro que consigo entrar dele e tentar sobreviver. Só que pra isso eu preciso encontrar a vila. Encontrei. Segundo, eu preciso encontrar o mago e ver o que o mago vai me pedir. Pra ele me dar a poção certa pra conseguir sobreviver dentro de um Axalot. Que não é tão fácil assim, né? Não é só chegando e já pegar o Axalot e já sobreviver nele. Até porque eu acho que eu sou muito grande pra entrar nele. Eita, eu estou esquecendo de olhar as casas. Ai, tô andando aqui falando. Eu falo tanto que até esqueço. Vamos ver se eu acho alguma pista, algum mago, alguma coisa que vai me dar a dica pra onde fica esse Axalot. A primeira dica que eu já achei, que é achar a vila. Mas essa vila é muito grande. Só tem cama, casa. Tá, já vi todas essas. Vamos aqui pra cima. Ver essa daqui também. Cadê? Olha só, eu encontrei. É aqui mesmo, com certeza aqui nessa casa. Porque eu tenho um quadro do Axalot. E esse Axalot é o Axalot mais raro, porque ele é o da cor rosa. É esse daqui e o azul. Eles estão muito difíceis de encontrar. E com certeza esses vila já acharam. Vamos olhar dentro desse baú. Não! Aqui tem exatamente tudo o que usa pra criar e procriar e fazer muito mais Axalot. Porque, ó, vamos ver. Nossa! Essa é a vila dos villagers que criam Axalot. Eles cuidam dos Axalot pra que assim eles não sejam extintos. Porque eles são muito, muito difíceis de se encontrar. Então, esses villagers têm que cuidar deles. E basicamente o que eles fazem? Eles têm ovos aqui. Eles chocam os ovos! E quando eles precisam, eles têm que domesticar. Ah! Porque dá pra amarra... Dá pra colocar... Aí, ó! Consegui! A corda. A corda eles utilizam pra arrastar o Axalot. Só que pra isso, deixa eu tentar domesticar ele com esses peixes tropicais. Porque é com esse peixe tropical que eles são alimentados. E é assim que eles se reproduzem. Mas, basicamente, é dessa maneira mesmo. Ih, deixa eu... Nesse Axalot aqui que eu vou conseguir sobreviver. Deixa eu ver se eu consigo entrar nele. Não. Não é nesse daqui, não. Tá. Deixa eu tentar nesse outro aqui. Não... Não tô conseguindo. Não. Definitivamente não é aqui mesmo. É... Eu vou ter que achar o mago. Eu vou pegar um Axalot. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vem aqui. Pra pegar. Aqui. Consegui pegar. Pra pegar ele, a gente só precisa de um balde de água, então. E pegar o Axalot. Tá, eu não vou desfocar. Aqui da minha missão. Deixa eu olhar só o mapa. Pra onde eu vou. Olha só. Tem uma pontinha vermelha no mapa. Acho que é pra lá. Acho que é pra lá que o mago vai estar. Hum... Deve estar aqui perto dessa vila. Essa vila de criação deles. Então vamos correr, Maria. Que eu não tenho muito tempo. Que eu quero. Preciso. Logo sobreviver. Antes que fique de noite. Porque de sobreviver dentro do Axalot de noite. Acho que não vai ser nada fácil. Ai. Já faz tanto tempo que eu tô andando aqui. E eu ainda não consegui encontrar um mago. Ai. Será que... Cadê? Deixa eu olhar de novo esse mapa. Esse mapa já mudou um monte de vezes. Eu não tô conseguindo entender. Eu acho que eu sou muito ruim de mapa. E olha só onde eu vim parar. Bem na pirada. Perto do mar. Ai. E agora pra frente não tem mais pra onde ir. Pera aí. Mas pera aí. Olha só quem tá ali. É o mago. Ainda bem que eu consegui encontrar ele. Ai. Deixa eu ir lá falar com ele. Deixa eu ir lá falar com ele. Será que ele é o mago mesmo? Deixa eu olhar. Ele tá olhando pra mim. Ai. Com certeza que é ele. Não é do mal. Ele não soltou nenhum poder em cima de mim. Então é ele. Deixa eu ir lá perguntar. Eu não vou mais perder tempo. Porque eu já perdi tempo demais andando. Procurando ele. Oi mago. É você que... Você que é o mago que vi que leva a gente pro Axalot. O Axalot que faz a gente sobreviver dentro do Axalot. É que eu tô muito nervosa. Calma. Tá. Eu vou falar devagar. Desculpa. É. O mago. Eu tô procurando você. Porque eu quero sobreviver dentro de um Axalot. Aí me falaram que eu tinha que falar com você. Hum. Olha só. Ele tem vários itens. Que se eu der madeira pra ele. Ele troca. Então com certeza deve ser um desses. Ah. Ah. É isso mesmo. Um desses itens. Vai me permitir sobreviver dentro de um Axalot. Aí. Tá. Vou pegar primeiras madeiras. Depois eu volto aqui. Depois eu volto aqui. Seu mago. Tem bastante... Sorte que tem bastante árvore. Então vai ser muito, muito fácil pegar essas 32 madeiras. Só espero que ader o sol. Que não fique de noite, né? Porque quando ficar de noite. Eu já quero tá bem escondida no meu Axalot. Acho que... Já consegui todas as madeiras que eu precisava pra pegar o item. Cansei de subir essa montanha, hein? Vamos ver qual que eu vou pegar. Eu vou pegar o vermelho e azul. Que com certeza deve haver alguma coisa colorida, né? Hum. E onde eu encontro o Axalot? Lá no mar, né? Tá. Vou descer lá pra encontrar então o Axalot. E sobreviver dentro dele. Como será que deve ser sobreviver? Será que ele comi... Eu vou ficar vendo os peixes que ele comeu? Ai, porque se eu ficar vendo os peixes. Eu acho que eu vou ficar meio enjoada, né? Ele comendo peixe. Não, não pode não. Chegamos! Olha só ele aqui. Tem um aqui. E ele é meio diferente. Mas ele é o raro. Que ele é o rosa. Então com certeza é nele que eu vou sobreviver. E eu tenho dois amuletos aqui. Será que é só eu jogar neles? Que acontece alguma coisa? Hum. Eu piso no Axalot. Não, não consigo pisar. E se eu jogar o vermelho? Também não. E se eu usar o... Deixa eu ver. Eu vou usar. Eu desejo ter uma casa dentro do Axalot. Ué? Não. Eu fui pro céu. O que aconteceu? O que aconteceu comigo? Não é possível. Olha o meu tamanho. Desse jeito eu não vou conseguir sobreviver dentro do Axalot. Eu não vou conseguir sobreviver em lugar nenhum. Porque eu não alcanço nada. Ô, mago. O que você fez comigo, mago? Ô, mago. Eu tô muito grande. Olha o meu tamanho. Mago. Mago. Tá acontecendo alguma coisa comigo. E agora? Ele não tá falando comigo. Ele tá ficando de noite. Por que ficou de noite tão rápido assim? O que tá acontecendo? Tá chovendo. Não. Tem esse vermelho. Eu vou usar esse vermelho pra ver o que é. Olha só esse vermelho. Ele fica... Calma aí. Tudo ficou grande. Não. Eu tô minúscula. Eu acho que esse daqui é o certo então pra mim tentar... Ui. Sobreviver no Axalot. Mas pera. Ele tá muito longe. Eu tô sofrendo dano de queda. Cadê ele? Ah, ele tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo ficar aqui bem embaixo dele. Isso. Agora eu vou usar o vermelho de novo. Ah, foi. Consegui. Olha, eu tô na altura certinha do Axalot. Eu tô um pouquinho menor, né? Ele é muito grande perto de mim. Mas eu acho que tá certo, né? Vamos ver aqui. Oi, Axalot. Com licença. Cadê? Será que tem alguma porta? Vamos procurar uma porta. Ai, que lindo que ele é. Ele é muito bonito. Acho que eu achei. É aqui. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Vamos entrar. Uau. Nossa, tem um sofá. Que dá pra pular muito. E uma TV. E aqui? Deixa eu ver. Aqui atrás. Olha. É uma estante cheia de livros. Com certeza que deve estar contando a história do Axalot. Como que eles sobrevivem. O que eles comem. Deve ter tudo aqui que fala sobre eles. E aqui na frente. É a cozinha. Olha. Tem uma geladeira. Aqui por sinal. Tá vazia. Aqui o fogão. A pia. Olha a cozinha. Aqui é uma banheira. Que banheira? Ele tem uma banheira dentro do Axalot. E da cama. Uma cama vermelha. E outra TV. Que casa mais legal aqui dentro do Axalot. Eu tenho certeza. Que deve ser muito, muito legal sobreviver aqui. Quer dizer. Agora eu vou ter que sobreviver aqui. É a minha única casa. Vou tentar sobreviver. Sendo desse tamanho. E vivendo aqui nessa casa. Mas nessa casa tem tudo. Então não vai ser nada difícil. Sobreviver. Tendo uma casa. E vivendo no Axalot. Porque aqui já tem de tudo. É só pegar madeira. E fazer uma plantação. Que dá pra viver muito, muito bem. Aqui no Minecraft. E até zerar o Minecraft. Dentro da casa do Axalot. Será? Será? Então deixa aí nos comentários. O que você quer que eu faça. Sendo pequenininha. E vivendo aqui com o meu mais novo amigo. Casa do Axalot. O que você quer que eu faça. 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 Obrigado.